E o governo está com dificuldade para encontrar nomes para indicar ao Conselho de Administração da Petrobras. Caio Paes de Andrade deve assumir o comando da estatal apenas daqui a dois meses. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga. O governo está encontrando dificuldades para encontrar nomes para indicá-los para o Conselho de Administração da Petrobras. É o que dizem fontes próximas à estatal que estão, de certa forma, surpresas com a demora, entre aspas, na lista de indicados para o futuro Conselho de Administração. Afinal de contas, no início dessa semana, o governo anunciou que iria trocar o comando da estatal brasileira de petróleo. José Mauro Coelho deixará o cargo, provavelmente, daqui a dois meses, para a assunção do secretário do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade. Quanto mais demora a apresentação dessa lista ou desses nomes, mais é retardada a posse de Caio Paes de Andrade. É que os nomes a serem indicados ainda precisam ser apreciados, avaliados pelos comitês internos da Petrobras, de conformidade e também de governança. Recentemente, o governo tinha planos para o comando da companhia. Queria que Adriano Pires, o consultor do mercado de óleo e gás, fosse o CEO e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ocupasse o cargo de presidente do Conselho de Administração. Por exemplo, Landim não passou nesses chamados testes de conformidade, ao passo que Adriano Pires recuou da indicação para ser o CEO da companhia por conta de conflitos de interesses. Segundo as fontes da Jovem Pan, muito provavelmente, pelo andar da carruagem, Caio Paes de Andrade só deve assumir a cadeira de presidente da Petrobras daqui a dois meses, lá pelo mês de julho, já muito perto das eleições presidenciais. E no momento, existe uma pressão em cima do atual ou ainda presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, e quem sabe até sobre o futuro presidente da estatal brasileira de petróleo. Segundo especialistas, a defasagem, tanto dos preços do diesel e da gasolina aqui no Brasil, em relação aos preços, aos parâmetros internacionais do Rio. Rodrigo Viga.